Já vou estar pensando de comprar alguns muebles para o casa e estar apontando um mês um dia estar com o minivo. Bem, não tivemos uma decisão sem visitar casa de muebles. Casa de muebles tem caixa de panha, cama, cozinhe, muebles de sala, terras, vitrina, wash machine, freezer, frigideira e também uma quantidade de artefatos para o casa e na presta super favorável. Casa de muebles está aceitando um bom de 10 luna e também um bom de mais pequeno. Lama 736-0489-0540-6166. Casa de muebles está tendo em conta com o bom portmão.